Oi gente, estamos vendo mais um vídeo e hoje eu vou ganhar bads Vou jogar propaganda de fotos Não sei porque mas Tô passando no meio Faz sentido né? Tô passando no meio Hoje eu vou ganhar muitas bads mesmo Muitas bads do emblema do Roblox Então vamos lá, vai demorar Olha o tanto, tá até travando E por isso fica assim Então gente, vamos lá Vamos lá, vamos lá Então meio que vai demorar mais Não Eu não gosto de falar muito em vídeo não Fica muito relaxão Eu fico falando coisa lentona Vai começar a rir em duplo Eu fui bem no meio, vai ganhar duplo E eu só tinha ido desse lado aqui ó Por isso tá indo bad Mantenho em duplo agora Tô começando a rir em duplo Colocação Mano, gente Vai demorar muito tempo Porém, eu não desisto Isso aqui é muito leve, mano Nossa Continuando Continuando Mas que demora Não, meu amor Eu tô aqui em casa Tá fazendo Deixa eu ver Passando Passando Desde aqui Nossa, ainda não montou tanto, gente Mantenho triplo, que é o que eu vou demorar Pronto, são mais umas 200 Porque é certinho 200, dá um número par Porque é dois de cada um Olha, eu tô chegando Tô chegando Olha, eu tô chegando Olha, eu tô chegando Olha, eu tô chegando Eu tô chegando O forno Por favor, não, por favor Aperto! 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 Nossa, eu não entender! O que? Ganhe sua Game Pass de sua própria bad! O que? Eu quero! Não tem que ter uma Game Pass! Tem que ter Robux! Não tem que ter uma Game Pass! 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 Ficou tudo perdendo! Eu vou passar de novo! Eu vou passar de novo! Deus eu não passei! Tá lagando! Demora muito! Então gente! Vamos lá! Eu vou esperar! Vou clicar aqui para ver o que acontece! Não vai acontecer nada! Com a minha! Eu vou parar! Eu vou passar de novo! Não vai sim! Eu vou me ajudar! Eu vou passar de novo! Então, eu vou colocar aqui. É muito bad, mas... Ah, não é um log não. É um bad watch ali, ó. Tá. Mano, eu larguei. Eu acho que tem tanta bad, que eu acho que é um bad. Espera aí. Significa que eles... Então, vamos lá. Eu vou ganhar mais porque tem uma fracalva, hein? E todos os aqui são bad. Mas não são mais bad para ganhar. Então, vamos lá. Vamos lá. Tá de boa, hein? Olha, isso aqui também é bem, hein? Então, vamos ver que não é isso aqui. Nossa, olha. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do caraca. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô bem roubando. Tô bem roubando. Tô bem roubando. Isso é bad. Mano, gente. Tô chegando por aqui daqui a pouco. Gente, eu tô gravando as duas. Gente, esse é as duas. É mais o mesmo. Então... Eu tô gravando, viu? Eu tô gravando também. Tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não fica acordado até as duas da manhã, gente. Vamos lá, gente. Eu tô acabando aqui a pau. Eu tô acabando aqui. Ai, 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 ai. Quase que conseguiu vir à noite, Gil. Então, vamos lá. Eu tô acabando aqui. Eu tô acabando aqui em cima. Eu tô durando, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou te ver o mural que eu digo. Mas só o ré que tem lá. Será? O que? Não tá dando. Minha voz... Dá copyright? É a voz contrária da copyright no vídeo. É sério? Que ideia? Eu desiro o meu canal. Tô brincando, gente. Mas ela não pode dar. Mas é sério. Eu insisto. Vamos ver o que tem aqui no lado? Sério? Ah, gente. Como é que... O que tem aqui? Não tem como nem ver. O que não tem como nem ver. Fala! Fala!